Muitos autores da Lei da Atração falam da importância do sentir para materializar um desejo e esse é realmente um passo muito importante. Porém, se você apenas sentir, mas nunca soltar, ele não vai se realizar. Soltar é o passo essencial, porque é o que faz o seu sonho se materializar na sua realidade. Mas como soltar de maneira correta? Eu sou Cíntia Brunelli e o vídeo de hoje é sobre a importância de soltar na Lei da Atração, te ensinando como fazer isso. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo conteúdos. O que seria um soltar? Soltar é você confiar. Sabe quando você compra um livro pela internet e aí você fica tranquilo, porque você sabe que está vindo? É isso. Você não fica de 5 em 5 minutos atualizando o site para saber se o livro está vindo mesmo. Não, você não duvida. Você confia. Se você fez o pedido e você pagou direitinho, você sabe que é questão de dias para os correios chegarem na sua casa com a encomenda. Você sabe que está a caminho. Soltar é seguir o fluxo da vida com a certeza de que a sua parte já foi feita e de que agora só resta aguardar. Quando você solta, você não fica preso ao desejo, remoendo sem parar. Pelo contrário, o seu cuidado vai ser apenas o de manter a sua frequência vibracional correspondente à manifestação daquilo que deseja. Por exemplo, se você quer um carro novo, você precisa sentir gratidão por saber que ele já está vindo. E não ficar reclamando do seu carro velho. Pense que o seu carro velho é temporário. Ele logo, logo vai ser substituído. Quando você reclama de algo, você foca naquilo que você não gosta. E isso se expande, atraindo mais motivos para reclamar. É importante que você mantenha a vibração alta para a manifestação do seu desejo. O soltar tem a ver com ter fé. Você tem tanta fé de que aquilo já é seu, que você não precisa ficar ansioso quando pensa no assunto. A sua parte já foi feita. E agora o universo é quem vai cuidar de todo o resto. Que seria tudo aquilo que não cabe a você nesse momento. Lembre-se que é uma cocriação. Você e o universo são sócios. Você faz a metade, tendo atitudes coerentes com o seu pedido. E o universo faz a outra metade, abrindo seus caminhos. Imagine que você tem em mãos um catálogo gigantesco, onde estão todas as coisas do universo. Você escolhe, dentre tantas coisas, o que deseja receber ou manifestar. E faz o seu pedido usando uma das técnicas da lei da atração. Depois disso é só aguardar. E aqui entra o soltar. A qualquer momento você vai receber aquilo que você pediu. Não tem por que ter dúvidas. Aqui é importante lembrar que não é proibido pensar no seu desejo. Você pode pensar todos os dias se você quiser. O que atrapalha é gerar ansiedade em cima do seu desejo. Se você pensa no seu desejo e sente alegria, ótimo. Pode pensar o quanto você quiser. Mas se você sente ansiedade, opa! Isso vai prejudicar o seu desejo. Se você já estudou um pouco mais sobre a lei da atração, você já deve ter ouvido falar sobre o efeito Zenão. O efeito Zenão basicamente diz que a partir do momento em que você gera ansiedade, acaba paralisando a manifestação do seu desejo. Você precisa desviar o olhar do seu desejo para que as coisas fluam. E a ansiedade costuma fazer com que a mente se volte para o desejo com a sensação de medo. A ansiedade e o medo paralisam o processo e geram o efeito Zenão. Então se você está assim com ansiedade e medo, é melhor ir se distrair e fazer outra coisa. Tire esses sentimentos de dentro de você. Soltar na lei da atração é importante porque ao soltar nós estamos permitindo que o universo trabalhe em nosso favor. E traga o que é melhor para nós. Ao soltar na lei da atração estamos confiando no universo e permitindo que ele trabalhe em nosso benefício. De maneiras que talvez não possamos ver ou compreender. Soltar na lei da atração é importante porque nos ajuda a confiar no processo. E permitir que o universo trabalhe em nosso favor de maneiras que talvez não possamos imaginar. Estudando a lei da atração eu aprendi que você só vai ter resultados positivos quando seus sentimentos, pensamentos, emoções e ações estiverem alinhados ao seu objetivo. Emitindo o mesmo sinal do que você deseja ao universo. E você tem o poder para identificar suas crenças limitantes e se libertar de todas elas. Criando uma nova forma de enxergar a vida e o mundo. Tudo isso é possível tendo conhecimento sobre o que fazer. Por isso é importante aprender sobre a lei da atração. A gente não nasce sabendo essas coisas. Tem que estudar. E aí o seu conhecimento vai fazendo parte de você, do seu corpo e de cada pedacinho do seu ser. Você pode perder tudo, menos aquilo que aprendeu. Mas é claro que também não adianta só estudar. Você precisa se organizar internamente para colocar o seu conhecimento em prática. E ter resultados reais. Então a partir dessa organização interna é possível criar novas realidades. Já que o seu corpo passa a ter condições vibracionais para materializar o que você quiser. Você pode ativar o conhecimento que já existe dentro de você e ele é o seu poder. E eu posso te ajudar com isso. Te repassando o conhecimento que eu já tenho. Eu faço isso de forma completa no treinamento Mestres do Universo. Você não precisa ter medo de sonhar. Medo de estar sonhando muito alto e depois se decepcionar. É possível conseguir atingir o que você busca. Mas é preciso se atentar a um detalhe muito importante. Não adianta querer algo de maneira consciente. Se o seu inconsciente está o tempo todo trabalhando contra. Seus julgamentos, suas crenças limitantes, preconceitos, medos, bloqueios. Que na maioria das vezes você carrega sem saber. Acabam bloqueando todas as suas intenções e desejos. Por isso é fundamental limpar o seu inconsciente. Para que tudo que você deseja se realize. Eu ensino isso no treinamento Mestres do Universo. Se você quer aprender a dar um salto de consciência em sua mente. Despertando todo o poder que já existe dentro de você. Seu lugar é comigo no treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí você pode clicar e desbloquear seu acesso ainda hoje. Ali você vai ter tudo para que consiga desenvolver um planejamento sério e eficiente. E construir um projeto de vida alinhado com os seus valores. Para materializar todas as suas metas. Será uma honra ter você no meu time de vencedores. Clique no primeiro link da descrição. E eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Até.